Olá, sejam bem-vindas ao nosso canal. Eu recebi várias encomendas dessa pulseira, pulseira do Brasil, pulseira da Copa do Mundo, né? Então, se você quer fazer a sua, ela é muito rápida e fácil de fazer. Você pode fazer várias, você pode fazer choker e também tornozeleira com esse tipo de vídeo que eu vou ensinar pra vocês agora. Agora, veja só, com dois, apenas dois tipos de fios, nós vamos fazer essa linda pulseira, tá? Pode tomar banho com ela, pode entrar na praia, piscina. Ela é ótima e também não desbota, ok? Então, vamos lá. Eu vou usar esses dois fios aqui. Eu chamo de cordão roliço de cetim. Esse daqui é o CDC número 2, tá? Eu vou usar a cor bandeira e a cor amarelo ouro, tá? Então, vocês veem aí na sua cidade. Tem... Esses fios tem CD1, C2C, tem mais fino, mais grosso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é segurar os fios dobrados assim e vou fazer um pequeno E. Vou usar uma agulha de crochê número 5. Insiro a agulha, vou laçar o meu fio, passar aqui por dentro desse E, pra fazer o primeiro nozinho. Está feito. Deixo aqui de sobra em torno de 10 a 15 centímetros pra poder amarrar. Agora, você pode escolher a cor verde pra passar por aqui ou a cor amarela pra passar por cima da agulha. A opção é sua, vai ficar tudo igual. Passo o verde aqui por cima da agulha e vou segurar ele assim, olha. Eu já ensinei a fazer um cordão assim no meu canal, mas da copa ainda não. Agora, com o fio amarelo por trás do verde, olha que estou segurando o fio verde aqui em volta da agulha, laço o fio e passo por dentro. Eu subi o fio amarelo, correntinha amarela. Volto com o fio verde, passo por cima da agulha, a volta toda, volto com ele segurando aqui. E agora, laço o fio amarelo e passo por dentro de tudo. Novamente, fio verde por cima da agulha, laço o fio amarelo e passo por dentro. E assim, nós vamos confeccionando a nossa pulseira. Eu usei aqui pra fazer as minhas pulseiras em torno de 1,20 metro de fio. Olha, gente, como isso é rápido de fazer. Você pegando a prática, você faz várias por dia. Eu vou tirando assim do rolinho e vou medindo o tamanho que eu quero. Essas outras duas pulseiras, eu já fiz as medidas delas e vou mostrar pra vocês. Veja bem que quando você vai fazendo a corrente com o fio amarelo, ela fica o amarelo, a corrente aparecendo maior e o fio verde entrelaçado. E quando você faz com o fio verde, ela fica assim. Então, veja que a corrente eu estou fazendo com o fio amarelo e passando a verde por cima da agulha. Se você quiser ao contrário, você passa a verde, faz a corrente com a verde e passa a amarela por cima da nossa agulha. E aí, você vai fazendo as pulseiras de acordo com a medida da sua encomenda. Você pode pegar uma tabelinha de pulseiras de tamanhos para ver o tamanho médio. Veja que eu já fiz aqui o meu tamanho. Essa minha pulseira, ela tem no total aqui de 17 pra 18 centímetros. Agora, eu vou terminar a pulseira. Laço os dois fios juntos e passo por dentro da corrente. Levanta os dois fios juntos e vamos cortar. Corta os dois fios juntos, volta o novelinho pra lá e faço apenas isso. Eu já travei o meu nozinho. E agora, é só você colocar no pulso da cor que você desejar e dar o seu lacinho, o seu nozinho tradicional. Se você quiser apenas um fio, você vai pegar, escolher qual fio que você quer que sobressaia, o amarelo ou o verde. E aí, você vai cortar um dos fios, eu vou cortar o verde desse lado. Veja bem como que eu faço. Cortei ele bem rente. Venho com um isqueiro, com a parte de baixo aqui, pra não ficar preto. Queimo, porque ele derrete. E dobro assim, olha. Ele já derreteu e já colou. Do outro lado, eu vou querer que sobressaia o fio verde. Porque eu quero que ele amarre no verde e amarelo. Você escolhe se você quer as duas cores igual ou separada. Então, veja que ficou o fio verde. Venho aqui, queimo. E, olha, aperto. Ele já colou e a sua pulseira não vai desmanchar. E aí, é só você dar um nozinho e fechar a sua pulseira. Ok? Espero que tenha gostado. Faça várias, tá? Com um rolinho desse, você faz em torno. Como ele tem aqui. Ele tem cinquenta metros cada rolinho. Com dois rolinhos de cinquenta metros cada, se for nessas medidas usando um e vinte, você vai fazer em torno de quarenta a quarenta e cinco pulseirinhas, de acordo com o tamanho do seu ponto. Ok? Então, vale muito a pena você fazer isso. Você encontra esse fio em lojas que vêm de linhas, fios e tecidos. Em lojas de artesanato também, tá? Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui.